Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, o Código de Defesa do Consumidor completa 28 anos. Hoje, quase todas as relações de consumo do país estão sujeitas às regras do Código, que, segundo especialistas, representa um avanço para garantir os direitos dos consumidores. Os PROCONs, por exemplo, foram criados com base no Código de Defesa do Consumidor. E hoje, são mais de 641 unidades espalhadas por mais de 440 cidades brasileiras, como esta aqui que nós estamos, que fica no centro de Brasília. E é aqui que a população pode vir, registrar, fazer denúncias, registrar reclamações e também obter informações sobre os direitos do consumidor. E vale lembrar também que o governo federal, também nesse sentido de garantir o cumprimento do Código, disponibiliza uma página na internet, que é consumidor.gov.br. Na página é feita a interlocução direta entre consumidores e empresas para a solução de conflitos de consumo. A página é monitorada pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, pelos PROCONs, pelas Defensorias, Ministérios Públicos e também por toda a sociedade. Atualmente, 80% das reclamações registradas no consumidor.gov.br são solucionadas pelas empresas, que respondem às demandas do consumidor em um prazo médio de até 7 dias. Então, é uma boa opção também para garantir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. De Brasília, Gabriela Noronha. Legenda Adriana Zanotto